Boa noite, estamos aqui com o maestro João Batista, conhecido como João da Banda, ele que participa do primeiro encontro Sesc de Bandas e Músicas do Seridó, em alusão ao centenário da Valsa Royal Cinema. Boa noite, João. Boa noite, Carlinho. É um prazer, nós que somos filhos da terra da música, Carnaval dos Dantas, terra de Tonheca Dantas, de Felito do Sul Dantas. Estamos aqui sendo homenageados, ganhando a comenda, merecidamente, com certeza, pelo todo o nosso trabalho com as bandas, pelo trabalho pela cultura também, lutando pelos segmentos culturais do nosso município. Mas o que realmente, Carlinho, nos enriquece é saber que Tonheca Dantas, esse grandioso maestro, ícone da nossa música, compôs essa obra grandiosa que ganhou, se propagou o mundo, que é Royal Cinema. Estamos em pleno centenário desse ano de 2013, onde, na verdade, escutar Royal Cinema, mexe com o sertanejo, mexe com os corações do Seridó, de Carnaval dos Dantas, e mexe com nós que fazemos acontecer a música das bandas de música do Seridó e do Rio Grande do Norte. Então, está de parabéns o Sesc pela sua atitude, está de parabéns também a Música, a Associação Musical de Cruzeiro, através do Maestro Bem Bem, que é um dos grandes percussores desse projeto também, um defensor das nossas bandas. e parabéns, Carnaval dos Dantas, terra da música, terra da santa, quem tanta, terra de grandes valores, grandes compositores, grandes artistas. Carnauba, essa diversidade cultural, Carnauba é um celeiro de cultura. Como eu vendo aqui, João, você recebeu uma comenda mais do que merecida, por esse momento todo especial aqui, como você bem relatou, e isso mostra os esforços, porque você vem à frente da Secretaria de Cultura, mas, além disso, você é um militante da cultura. Então, eu gostaria que você fizesse um resumo do que pode acontecer ainda este ano em relação ao centenário da banda, da valsa Royal Cinema. Nós estamos já nos articulando para fazer um grande movimento com as bandas ainda do Seridão, não só do Seridão, mas do Rio Grande do Norte, em Carnaval dos Dantas. Já estávamos conversando bem, bem. Mas um grande projeto para celebrar o centenário da valsa Royal Cinema é a vinda da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, que gravou, nós tivemos o privilégio, a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte gravou 13 obras de Tonha Cadantes. Estamos articulando junto ao SESC, junto ao Governo do Estado, à Secretaria de Cultura, à Secretaria de Turismo, para que possamos trazer realmente, em celebração ao centenário de Tonha Cadantes, no dia 8 de dezembro, um grande concerto, a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, sob a regência do maestro doutor Lindos Lerner. Se você tiver mais alguma coisa a crescer, estamos à sua inteira disposição. Não só, Carlinhos, só agradecer por esse momento ímpar, que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos uma excelente noite ainda maravilhosa, com ainda o concerto com as bandas. Estamos aí tendo, nesse momento, um momento com o escritor, pesquisador, o professor Claudio Galvão, relatando sobre sua obra, que ele escreveu, a desfalei a saudade do Inesquecível Tonha Cadantes. Muito obrigado.